Pra você perceber, não por nada. E aí essa parada dos Raul veio disso, que tipo, seria os Rua, só que aí nós mudou. Os Raul, e aí o L do final ficou pra aparecer com o nome de véio meme, e aí nós colocou o L de loucos, né, mano? É os loucos da rua. Oh, Raul foi suave. Os Raul, sabe? E a Raulzada. Marcava com o Puxa de Raulzada aqui, então. Então, Marcava, trazia os Raul, tio. Mas tá trabalhando num som da hora pra sair. Ah, e tem que soltar. Você tem alguma... Vai soltar uma hoje, né? Tem que soltar uma hoje com o rapazão. Mano, eu tô com uma mixtape pronta. Aí, ó, o Braba aí. Tem pronta? Eu tô com uma mixtape pronta, irmão. Tô esperando ganhar uma aldeia pra me lançar ela, né, mano? Que aí vocês vão dar uma atenção pra mim, seus arrombados. Vocês vão lá ver meu som. Entendeu? Até lá você fica esperando. Tem dois clipes lá no meu álbum, no meu canal lá. Tem um clipe que é um single que eu lancei do álbum, que é a Poké Pocano. E tem um som que eu lancei ano passado, que é um som meu solto mesmo. Que não é brincadeira. Mas eu tô com a mixtape pronta, mano. Magrão delas. Tá pronta desde o final do ano passado. Desde a primeira vez que eu fui na Norte. Novembro. Esqueça tudo, então. E essa fita de onde vem? É muito bom o Instagram. How the one? E o cachorro em caramelo. Mano, a parada é o quê? Eu sou muito fã de Street Fighter. Gosto de pacarar de Street Fighter. E eu vejo nós na rua, é tipo uma briga de rua. É uns lutadores de rua, certo? Gladiadores do Rap 2022, é nós. É os meninos que lutam na rua. E aí... Eu gosto dos bagulhos de Street Fighter. Os três jeitos do Street Fighter. Aí peguei isso daí. E cachorro caramelo, porque eu era motoboy, tá ligado? Eu era motoca até um tempo atrás. E os caras sempre me zoam muito de cachorro louco, cachorro magro. Pá, também gosto pra caralho do som do Shaolin. Aí essa do cachorro magro eu já tinha, tá ligado? Desde a GT os caras me chamavam de cachorro magro. Aí, depois de um tempo, eu não lembro particularmente o porquê. Mas eu sei que por ser vira-lata, por gostar da rua, por não ter pedigree, aí eu adotei o cachorro caramelo. Girei cachorro caramelo. E o bagulho pegou pegando, tio. E aí eu gosto daquele cachorro. Não, fala aquela fotinha daquele cachorro. Aquele bagulho ali foi... Aquele bagulho foi minha foto de perfil por... Mano, meses, meses. Aquele cachorro ali foi minha foto de perfil. E ele, tá ligado? Ele é parte da capa do meu álbum, da minha mixtape. É, aquele cachorro. O cachorro caramelo é brasileiro em si, que é brasileiro. Tá lá. É Brasil, o cachorro caramelo. Ele tá de juju, como? Mó chave na capa do álbum. Na época que ia ter a nota de 200 reais, que fizeram pedido, não sei quantas pessoas, mano. O cachorro caramelo. O cachorro caramelo. E não colocaram. Pensa, pai, se eu vou na nota de 200. Estourei, viado. Eu não preciso mais fazer nada. Eu ia fazer notas e notas e todas elas com a minha cara. Não, você é louco? Eu tenho a música. Você é louco. Ô, Japinha, eu falei pra você pegar umas perguntinhas aí. O pessoal mandou alguma coisa aí pra nós? Nos outros? Então solta pra nós outros. Não tem mal o que fazer. Não, eu vou falar, mas não, você tá solteiro? Eu tô cheio de... Eu vou falar, depende, depende de quem tá me perguntando. Manda um DM, manda um DM. Com foto, hein? Manda um áudio com foto depois, hein? Um áudio e foto.